Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas da Shopee que eu fiz de confeitaria. Comprei bastante coisinhas aqui que vão me auxiliar aqui na produção e vai me ajudar demais aqui. Inclusive alguns eu já testei e vou mostrar aqui pra vocês. Então vamos começando o vídeo, mas eu já queria pedir pra você. Se você é novo por aqui já se inscreva, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo e deixe seu like no vídeo já que é muito importante ir pro canal. Então vamos começar o vídeo. Eu coloquei aqui no caderninho algumas informações que eu vou ter que passar aqui pra vocês, tá bom? Lembrando que o link de todos os produtos eu vou deixar na descrição do vídeo se alguém tiver interesse. Então gente, o primeiro item que eu vou mostrar aqui pra vocês vai ser a assadeira retangular. Então eu comprei essas duas aqui. Eu tava precisando de assadeira maior fazia bastante tempo. As assadeiras que eu utilizava pra acima de 4kg, normalmente eu tinha que fazer na assadeira de 2kg. Eu fazia duas massas, né? Dois bolos e depois eu juntava na hora de confeitar. Então pra mim isso atrapalhava um pouco, às vezes passava um pouco do peso também. Agora eu comprei essa daqui que vai dar bem certinho. Até vai passar um pouquinho de 4kg, tá? Mas os meus bolos, como vocês sabem, eles não são muito altos. Se você faz bolos altos, provavelmente essa forma aqui vai dar pra uns 5kg pra mais, tá bom? Agora pra mim dá certinho. Talvez vai passar um pouco, mas não muita coisa. Eu vou falar aqui pra vocês o tamanho dela. Essa assadeira número 3, ela tem 34,5cm de comprimento por 23,5cm de largura e 5cm de altura. Infelizmente eu achei baixa, né? Ela não vai me dar 3 camadas de massa que normalmente eu costumo fazer. Eu vou ter que fazer, pra eu fazer um bolo, eu vou ter que fazer duas vezes a massa, cortar ao meio pra me dar 3 camadas. Mas não tem problema, gente, porque aqui não tem saído muito bolo grande, assim, acima de 4kg. Então não vai ter esse problema, porque os que sair não vai me apurar demais. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra assadeira, né? A outra assadeira é essa daqui. Eu comprei não pra fazer bolo, mas se sair algum bolo desse tamanho eu vou fazer. Ela vai dar pra um bolo, assim, eu acredito que de 6kg pra cima. Eu comprei ela, gente, pra tá fazendo brownie, porque a minha forma que eu utilizo pra fazer brownie, eu coloco a massa, a massa que eu tenho pra 8 ovos, né, ela acaba sobrando um pouquinho e aí eu tenho que colocar numa outra forminha pra não ficar muito alta. Porque se ela ficar muito alta, fica ruim depois de tá cortando pra rechear, ela fica muito grossa e não fica legal pra tá vendendo, né, o brownie recheado. Comprei essa forma aqui porque ela vai dar certinho pra mim, pra eu tá colocando brownie. Ela é um pouco mais alta do que a outra, então ela é de 6cm de altura. E aí a minha massa pra 8 ovos vai dar perfeitamente pra ela. Não preciso colocar em outra forma pra assar, então pra mim vai ser excelente. Inclusive já testei ela e deu certinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho. Essa assadeira maiorzinha aqui, que eu mostrei pra vocês, ela é número 5, o tamanho dela é 45cm de comprimento por 30cm de largura e 6cm de altura. Então pra mim já vai facilitar bastante por conta do brownie. Eu paguei o frete no valor de R$4,28, tá bom? Agora, gente, eu vou mostrar esse produto aqui, que é da Bluestar. Olha só, eu tava doida pra comprar quando eu resolvi de pesquisar uma forma mais fácil pra eu tá fazendo docinhos. Eu pesquisando, descobri esse produto aqui. E aí eu pensei, eu vou comprar, porque vai me ajudar bastante aqui pra tá fazendo os docinhos. Eu demorava uma era, assim, pra eu conseguir fazer docinhos, porque eu pegava a colher, tinha que fazer com a colher, pesar tudo certinho. Quando alguém pedia pra mim docinhos, assim eu já entrava em pânico. Eu demorava muito, porque eu pegava a colher, aí eu tinha que untar minha mão, untar a colher, fazia as bolinhas, eu fazia 10 bolinhas, já começava a grudar na mão o brigadeiro. Aí eu tinha que ir lá, lavar minha mão, secar minha mão e untar novamente, fazer mais. E assim ia, gente do céu, demorava muito, muito tempo. E agora, gente, com esse produto aqui, inclusive eu já testei, já até abri e testei. A pena foi que eu comprei pra 20 gramas, porque os meus docinhos são de 20 gramas que eu vendo. Depois que eu passo assim nos confeitos, ele vai pra 25 gramas. Então eu ainda vou comprar uma de 16 gramas, né, que é pra 16 gramas, que vai dar certinho. Mas esse aqui eu já gostei bastante, porque quando a gente abrir ali o comércio, eu vou colocar docinhos de 25 gramas, que dá um tamanho maravilhoso ali pra vender. Então eu paguei nela R$45,52. Ela é uma placa boleadora de doces da marca Blue Star. E eu comprei pra 20 gramas, mas tem pra 8, 12, 16 e 20 gramas. Então você pode escolher aí qual o tamanho do docinho aí que você utiliza. Ela é muito boa, inclusive já testei e recomendo. Só que eu passei, gente, um pouco de margarina antes de eu estar colocando. E o docinho de vocês, a massa do docinho, você tem que deixar na geladeira, né, deixar bem geladinho, pra na hora que você for fazer, ele esteja bem geladinho e bem firminho, tá bom? Que dá, nossa gente do céu, deu perfeitamente. Eu vi o vídeo como que fazia e fiz e deu certinho. A diferença de um docinho pro outro, eu percebi que dá de 1 a 2 gramas de diferença. Mas isso, gente, pela praticidade, nem é problema. Então pra mim, pelo menos aqui, não é problema nenhum passar 1 grama, 2 gramas, né? Então esse produto aqui ajuda demais. O frete, então, gente, eu paguei o valor de 1 real e 3 centavos. Coloquei o cupom de frete grátis, então passou 1 real e 3 centavos que foi o que eu paguei, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês, como vocês estão vendo, eu pedi bastante coisinhas, né? Fiz um investimento aqui pra confeitaria, né? Pro nosso negocinho, porque eu achei assim que eu tava perdendo muito tempo fazendo as coisas. E isso tava me sobrecarregando demais. Então eu falei assim, gente, eu vou investir dinheiro nisso, mas vai ter um retorno bem maior, né? Porque eu vou ter mais tempo, né? Pra eu estar produzindo, vou estar produzindo mais coisa. Então, olha só o que eu comprei. É quanta coisa, gente do céu. É coisa assim, inimaginável, que a gente nem imagina que tem. Depois você vai pesquisar, aí você fica assim, surpreso. Olha só o que eu encontrei. Eu fui pesquisar um produto que fosse bom, que me auxiliasse na produção dos cones. E aí eu encontrei esse produto aqui. Inclusive, eu pedi 3, ele tá ainda com o cartãozinho até, porque esses dois aqui eu tô guardando se caso eu precisar futuramente, né? De repente, se a gente aumentar ali a produção, precisar que mais gente me auxilie. Então, eu comprei 3 e um eu já testei, já usei e gostei bastante. Olha só. Ele tem essa partezinha aqui e essa outra. Então, vai encaixar aqui a pontinha da casquinha. E a outra parte fica na bordinha, né? Vou deixar aí pra vocês o vídeo mostrando como que faz, como que é o procedimento. E aí você banha cone assim, numa vez só, e já deixa secando. Eu testei e foi muito rápido pra eu fazer os cones. Inclusive, eu tô até mais animada de trabalhar, de tá fazendo a produção, porque tá me auxiliando bastante essas coisas que eu comprei. Na Shopee, eu encontrei algumas lojas que vendem e com valores diferentes. Mas esse daqui, na loja que eu comprei, eu paguei R$18,32. E o tamanho dele é 12 centímetros, tá? Então, é esse tamanho aqui. Deu certinho pras casquinhas que eu utilizo pra banhar. Se a tua casquinha que você vai utilizar, ela é um pouco maior, você pode tá abrindo um pouco, tá? Foi isso que eu fiz também. Quando chegou, inclusive, eu abri um pouquinho pra dar certinho pra minha casquinha. Então, gente, tô adorando esse produto aqui e queria vir mostrar pra vocês. E o frete eu paguei R$5,04, que foi o que passou dos R$20,00 de frete grátis que eu coloquei lá no cupom de frete grátis. Gente, agora eu vou falar pra vocês dessa balança aqui, olha só. Eu ainda não testei ela, inclusive ela ainda tá com plastiquinho e tudo. Eu paguei nela R$164,00. O frete dela saiu por apenas R$0,09, que foi o que passou dos R$20,00 que eu tinha de frete grátis, né? Que eu utilizei o cupom. Ela vem esses pezinhos aqui, olha só. Pra tá colocando na parte de baixo. Vem também esse fio aqui, que é pra tá colocando na tomada. Ela vem esse plastiquinho aqui por cima. E aqui também vem plástico, depois tem que montar. Então, essa aqui eu ainda não testei ela. Mas eu comprei ela já pensando pra tá utilizando aqui no comércio, né? Quando a gente abrir, que a gente vai vender coisas por quilo. Por exemplo, bolo, vai ter sorvetes também por quilo. Então, eu acredito que vai ajudar bastante. Olha só, gente. Aqui também ela tem a parte do visor, né? E aqui também tem dos dois lados. Essa era uma dúvida que eu tinha. Eu pensava, será que vai ter dos dois lados pra pessoa ver também quanto que deu o quilo? Aí, ela é bem legal, gente. Ela é até 40 quilos, tá? Você pode utilizar pra produtos que pesam até 40 quilos. No caso, o único defeitinho dela que eu encontrei... O único problema dessa balança é que eu pedi na cor preta. Só que ela veio na cor branca. Lá na hora eu escolhi uma cor. Só que eles falaram que eles mandam um aleatório. Então, infelizmente, não deu pra trocar. Porque... E nela, 164. Paguei um valor bem baixo, né? Porque aqui na cidade o valor é bem alto nessas balanças, né? E aí, eu achei bem legal. Esse é meu filho Pedro. Vocês já conhecem ele. Ele sempre quer aparecer aqui nos vídeos. Conversa aqui com o pessoal. Conta pra eles que é ano que vem que você já vai pra escolinha. Ano que vem eu já vou pra escolinha. É, o Pedro vai pra escolinha. Ele indo pra escolinha vai dar tempo da gente atender aqui, né? De eu atender porque eu fico o dia inteiro com o Pedro. E, então, é pra eu trabalhar, né? É um pouquinho complicado. Mas, quando ele for pra escolinha, vai dar tudo certo. Abrir aqui o comércio das duas às oito da noite. Então, gente, eu vou conseguir abrir ali. Atender os clientes. Tudo certinho. Depois ele volta da escola. E o meu marido já tá em casa pra ajudar com ele. Vai ficar tudo bem mais fácil, né? O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês, olha só. É essa forminha aqui que eu comprei pra tá fazendo bolo vulcão. Então, eu até queria colocar aqui no delivery. Mas, eu acredito que vai ser muita coisa. Porque eu já tenho bastante coisa aqui no delivery. E vai acabar que eu acho que eu vou colocar pra vender depois que a gente abrir ali o comércio. Então, gente, eu comprei quatro forminhas dessas aqui, olha só. E é um tamanho bem legal, porque eu não queria daquelas muito pequenininhas. Porque o valor também é muito baixo. E aí, acaba que não agrega valor. Eu queria um produto que agregasse um pouco mais de valor. O tamanho dessa daqui é número 16, tá? E tem a 20 também. Mas, eu pedi a número 16, que é 16 centímetros de diâmetro, tá? É 16 centímetros de diâmetro, eles contam aqui essa parte aqui, tá? Então, pra mim, vai dar perfeitamente. Eu acredito que vai dar em torno de um quilo depois de pronto o bolo. E aí, vai ser bem legal aqui pra gente ter pra vender. Tem aquelas pequenininhas, que é o número 12, que tem muita gente que usa, né? Mas, aquela aí é pra mim, bolo vulcão. Aí, pra mim, já não é interessante. Queria uma maiorzinha. E tem a de 20 centímetros também, que daí eu acredito que vai ser muito aqui pra eu vender, né? Vai dar em torno de um quilo e meio, por aí. Então, eu pedi dessa daqui, pedi quatro dessas. Pelo menos quatro eu tinha que pedir. Porque de uma em uma é muito ruim da gente ficar assando. Depois tira, daí tem que lavar e assar de novo. Então, pra mim, quatro é ótimo. Porque eu já asso quatro de uma vez só. E aí, vai facilitar aqui pra produção. Eu paguei um valor R$45,11 nas quatro, tá bom? E o frete saiu R$3,77. Porque, como falei pra vocês, eu utilizei o cupom de frete grátis. Gente, o próximo produto que eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Esse produto aqui, que vai me ajudar na produção dos cones também. Que daí eu coloco o cone viradinho ali, pra tá recheando. E também, quando a gente abrir ali o comércio, já tô pensando nisso, que a gente vai fazer os cones e depois de prontos, eles já embaladinhos. Eu vou utilizar esse daqui como um expositor de cones. Então, eu coloco os conezinhos todos prontinhos ali. E coloco eles pra ele ficar mais bem exposto, né? O cliente vai ter uma visão melhor ali dos cones. Então, eu acho que vai ser muito legal. Eu já utilizei ele pra tá fazendo os cones e deu super certo. Então, gente, esse produto aqui, ele vem com uma película protetora de plástico. Então, na hora que chega, você tem que tirar aquela película, né? Eles colocam já pra não ter problema de ficar riscando, né? No transporte e tudo mais. E aí, você tira, lava e daí pode utilizar normalmente. Ele também vem nesse negocinho aqui, sabe? Eu não sabia pra que servia. Mas olha só. Ele é assim, não sei se dá pra vocês verem, porque ele é transparente, né? Daí, você também vem com a película protetora. Você tem que tirar, lavar, né? Tudo certinho. E aí, ele vem assim, você encaixa. Que é pra você colocar aqui no meio. Justamente pra não ter problema de quebrar ele. Vamos supor que você coloca bastante cone em cima. Aí, pode ter o problema de baixar aqui no meio, né? Então, ele já vem essa partezinha aqui justamente pra isso, tá bom? Eu comprei pra 20 cavidades, tá? Ele tem pra 12 cavidades, pra 16 e pra 20 cavidades. Eu comprei pra 20. E o valor que eu paguei foi R$ 49,10. O frete saiu por R$ 4,10, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês o meu sonho de consumo, que era um kit de formas. Olha só. Eu pedi esse kit de formas porque faz muito tempo que eu queria. E olha só, ela é daquelas mais altas, né? E eu ainda não testei, mas eu vou testar assim que possível. Como vocês sabem, minhas formas são todas baixas. E agora, eu consegui investir nessas formas aqui. Então, gente, olha só. Como vocês sabem, as minhas formas são todas baixas. E eu precisava comprar formas mais altas, justamente pra eu ter bolos mais altos aqui e tudo mais. Quando a gente abrir ali, eu vou ter bolo na vitrine. Então, eu quero fazer bolos um pouco mais altos. E aí, eu comprei essas formas aqui. Ela não tem fundo removível, mas pra mim não é problema, porque eu coloco o papel manteiga. E aí, eu só pego a faquinha e passo na lateral. Então, ela vem em seis formas. Olha só. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Veio perfeitamente. Todas muito bem embaladas. E eu pedi dois kits dessa daqui, tá bom? Muito legal. Eu vou falar pra vocês os tamanhos que veio nesse kit. Então, veio a de 10, a de 15 centímetros, veio a de 20 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros. E a de 35 centímetros, que é a maior zona, tá? Cada kit, eu comprei dois kits. Cada kit, R$64,99 no kit com seis formas. E os dois kits saíram pra mim por R$129,98. O frete, gente, eu paguei R$11,93, que foi o que passou. O cupom de frete grátis que eu tinha, que era frete, até R$20,00. Agora, gente, se preparem, que eu vou mostrar pra vocês o maior de todos os sonhos de consumo que eu tenho aqui para o meu negócio. Que, gente, é a panela mexedora. Então, gente, olha só o que que eu comprei. A panela mexedora, que eu queria muito, faz muito tempo. Eu amo vocês. Você ama eles? Eles também amam você. Então, gente, é a panela mexedora. Não comprei antes, gente, porque realmente é um produto caro. E a gente não tinha condição de estar comprando aqui para o meu negócio. Mas eu encontrei essa aqui. Muita gente falando bem lá na Shopee. E o valor dela estava muito legal. Então, eu resolvi de comprar justamente para me auxiliar aqui. Porque eu estava cansando muito o meu braço. A minha panela, gente, que eu utilizo aqui, cabe em apenas dois leites condensados e dois cremes de leite. E já fica pulando. Às vezes, quer transbordar. Começa a pular, me queima, gente. É um dolor. Cada vez que eu tenho, assim, bastante encomenda para fazer, gente, eu fico doida porque é muito cansativo. O valor que eu paguei nessa panela aqui foi R$ 649. Olha só. E ela é bem grandinha. Assim, para mim que... Cada vez que eu ia fazer, na minha panela só cabia dois leites condensados e dois cremes de leite. Para mim é muito bom isso daqui. Porque eu deixo ela fazendo e posso fazer as outras coisas. E, gente, ela cabe até oito latas de leite condensado e oito de creme de leite. Então, gente, ela é muito boa. Eu sei que tem maiores por aí, mas, assim, pelo valor, essa daqui é muito boa. Eu já fiz, já testei. Eu gostei bastante. Só que eu achei, assim, que o meu brigadeiro, ele ficou um pouquinho puxento. Mas só isso. Mas isso é por causa que eu coloquei no fogo baixo porque eu ainda estava com medo, né, de utilizar. Mas agora eu já vou começar a utilizar no fogo mais alto. E vou tentar deixar na velocidade mínima para ele estar aqui puxando. E depois eu falo para vocês se deu certo, tá bom? Mas deu certinho, não queimou o recheio. Por enquanto, gente, eu só fiz recheio para os doces aqui do Delivery. Ainda não utilizei para recheio de bolo e nem para brigadeiro de enrolar. Mas logo eu vou fazer e aí eu mostro aqui para vocês. Eu amo você, mamãe. Ah, eu também te amo, mamãe. E aí, gente, olha só. Ela tem seis meses de garantia. E na descrição do produto diz que ela é para até 20 latas de leite condensado. Mas como eu utilizo também o creme de leite, então eu coloco bem menos, né? E aí você tem que ver que você tem que evitar que transborde. Então não dá para colocar até a boca, tem que colocar um pouquinho mais baixo. Mas olha o tamanho que ela é. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco dela. Ela vem nessa parte aqui. Na verdade, ela vem montadinha. Eu que desmontei, né? Para higienizar antes de usar. Depois aí eu lavei várias vezes já, né? Porque cada vez que a gente usa, a gente tem que lavar. Então ela vem nessa partezinha aqui. É bem fácil de estar encaixando. Ó, gente, na hora que travou, eu já paro de ficar rosqueando. E olha só, eu já usei ela algumas vezes. E ela é perfeita. Aí a gente coloca aqui, gente, olha só. As pecinhas que você coloca aqui para rosquear. É bem fácil de estar encaixando. E daí tem essa partezinha aqui também. Aqui você liga. Ela é bivolt, tá? E ela tem três... Assim, gente. Ela vem três furinhos aqui. E eu acho que é três velocidades diferentes. E vem também o cabinho, né? Para você colocar na tomada. Aqui essa parte você coloca na tomada. E essa parte aqui, olha só, você coloca aqui, tá? Que é para você se conectar aqui. E aí, gente, uma coisa interessante que veio também no manual de instrução. Que se acontecer alguma coisa errada com a panela, durante o uso, ele desliga automaticamente para não danificar o produto. Depois ele volta a funcionar normalmente. Então é bem legal. Aqui, então, tem três partes aqui. Que é onde que você vai colocar. Eu acredito que essas partes aqui, acabou que lá não diz nada sobre isso. Mas eu acho que é três velocidades diferentes. Porque cada vez que eu colocava num diferente, eu notei que tem velocidade diferente. Então é velocidade mínima, velocidade média e velocidade máxima, tá? Então, eu gostei bastante dessa panela, gente. Vai ser maravilhoso aqui ter esses produtos aqui que vai me auxiliar bastante na produção. Estou bem animada, estou muito feliz com minhas comprinhas. É uma coisa... Você também está animada? Eu queria trazer aqui para mostrar para vocês essa conquista aqui para o nosso negócio. Vocês não têm noção da felicidade que eu estou de ter comprado essas coisas. E graças a Deus deu tudo certo. Essas foram as comprinhas que eu fiz da Shopee. E eu comprei por duas contas esses produtos porque eu queria comprar várias coisas. Por cada compra, você tem direito a estar utilizando um cupom de desconto. Um cupom de frete grátis para até três lojas diferentes. Então, gente, tive que fazer a comprinha, gente, em duas contas diferentes para eu poder comprar todos os produtos. Eu consegui taxa grátis para frete até 20 reais. E aí, eu paguei só o que passou. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Queria muito pedir para você deixar seu like aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva. Ative o sininho de notificações para você ser notificado sempre que eu gostar de um vídeo novo. E deixe um comentário aqui abaixo o que você achou do vídeo. Ou se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho